Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E eu começo o programa falando do comércio de carnes Alfredo, porque a gente adora o churrasquinho no final de semana, não é? E você já garantiu suas carnes para o final de semana? Pois a Alfredo Comércio de Carnes está há 60 anos no mercado aqui gaúcho, atendendo aos melhores bares e restaurantes da cidade e hotéis também. E agora atende ao consumidor final e o melhor, gente, com preço de distribuidor. A loja da Alfredo, a boutique de carnes, fica na Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, e tem preço de distribuidor numa boutique de carnes com os melhores cortes. Não tem melhor, não é? Então garanta já as suas carnes com o Comércio de Carnes Alfredo e se não puder ir até a loja, é só ligar que a Alfredo tem um serviço de delivery. Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando.